Cantinho da boca caído. Essa é uma queixa muito frequente aqui no consultório. Muitas pacientes reclamam que com a idade, esse cantinho da boca começou a ficar caído, dando aquela aparência de cansada pra paciente, mesmo de triste. Você sabe como resolver isso? A gente pode resolver isso de duas formas. A primeira é a gente fazendo a toxina botulínica nessa região do terço inferior da face e pescoço, que aí sim a gente consegue relaxar aquela musculatura que puxa a boca pra baixo. E o segundo jeito é através da aplicação do ácido hialurônico nessa região que eleva os cantinhos da boca e melhora. Mas se você tiver muita flacidez, aí não tem jeito. A gente precisa associar outras técnicas que melhorem a flacidez. Especialmente o laser fotona nessa região é um dos mais indicados por ter uma ponteira que trata dentro e fora da boca. Então se você se incomoda com o canto da boca caído, vem que a gente vai dar um jeitinho nisso. E aí Tchau.